e sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma das técnicas para fazer um efeito de luz, um efeito de sol eu já mostrei há muito tempo no canal uma técnica que mostra como fazer raios luminosos utilizando um filtro gradiente com sobreposição de cores vejam nossa playlist sobre Photoshop e agora eu vou mostrar uma luz radial que é diferente daquela que nós fizemos antes lembrando que estamos com nossos cursos online no ar então acesse stackad.com.br e veja diversos cursos à distância, todos certificados e também temos nosso workshop sobre fotografia criativa então aqui tem curso para criar canal YouTube de design, marketing, publicidade e tecnologia desenvolvimento de jogos, filmagem, iluminação, foto, cinema, audiovisual se você clicar no curso você vê o descritivo dele e obviamente a grade com as aulas o que você vai aprender, então cada curso que você clicar tem lá as grades e tudo mais e você terá tutoria para desenvolver um projeto profissional durante esse curso você terá um tutor e se você vier aqui embaixo você acessa o treinamento online da STEC o vídeo que fala como que funciona o institucional da nossa escola presencial aqui no workshop você consegue ver um vídeo ensinando falando o que você vai aprender nesse workshop de fotografia criativa estamos aqui com diversas turmas em vários horários e aqui em presenciais você vai ter acesso aos nossos cursos presenciais aqui ó, por exemplo, cursos vem aqui stackbrasil.com.br e aqui tem de Android, programação Android, inglês então aqui ó, cursos de criação, games, idiomas, marketing, empreendedorismo e programação então confira todos os nossos cursos, todos profissionais certificados e garanta o seu futuro profissional e agora vamos ao tutorial de hoje então primeiramente a gente vai clicar aqui no balde de tinta segurar para acessar o menu e pedir um gradiente a gente vai querer um gradiente radial e tem que clicar em reverse reverse para mudar a ordem das cores aqui em cima, por exemplo, a gente pode deixar na realidade preto em cima e branco embaixo ou você escolhe a cor ou você aperta o D que ele reseta para você e aqui você inverte o reverse ele faz essa inversão das cores então se você não clicar em reverse você deixa ao contrário você vai ter que vir por aqui feito isso, vamos criar uma layer nova clicar, segurar e arrastar até o ponto que nós desejamos e assim fica o efeito gradiente em uma camada nova porém, ele tem essa parte preta e nós não queremos isso então aqui nos blend modes, aqui nas opções de mesclagem nós vamos escolher aqui a segunda da terceira aqui ó, screen então primeiro bloco, segundo, terceiro vamos pegar essa aqui, screen aí vocês podem notar que o fundo preto ele já foi retirado qual que é o próximo passo? vamos fazer uma camada de ajuste, um adjustment aqui e vamos pedir photo filter, o filtro de fotos vamos deixar esse warming filter 85 aqui mesmo não precisamos mudar isso e densidade nós vamos mudar para 100 então ficou bem mais amarelada, como seria uma luz aqui porém, ainda vamos fazer alguns ajustes agora vamos pegar aqui ó, o blend mode dessa camada photo filter e vamos mudar para overlay, o primeiro do quarto bloco aqui se estiver em português, então aqui são outros nomes então aqui a gente vai colocar overlay, beleza e podemos diminuir aqui um pouco a opacidade deixar mais ou menos 60% então para mostrar o antes e depois eu vou selecionar as duas clico na primeira, seguro shift e clico na última ou clico em uma, seguro control e vou clicando e arrasto aqui para a pastinha beleza ó, o antes e o depois então é assim amigos que nós fazemos alguns efeitos de luzes aqui no caso, uma luz radial mais lembrando a luz do sol então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante você pode controlar a opacidade aqui depois do grupo como achar mais conveniente e melhor porém a opacidade é melhor que você controle só a do filtro não a do meradiente espero que esse vídeo tenha sido interessante tenha ajudado vocês, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal deixando seu like, curtindo o vídeo nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais qualquer dúvida e sugestão deixe nos comentários que nós sempre responderemos a todos e não deixe de acessar o stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos profissionais então é isso aí, muito obrigado, até a próxima eu fui, tchau tchau stackad.com.br todos os cursos aqui com certificado e tutoria para você e pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara canal destec o canal mais diversificado da internet e até a próxima e até a próxima